Uma vergonha de manhã ter que ouvir de uma mãe que vem aqui no posto da CUNES, que é pra São Jorge, pra consultar e dizer que não tem médico. E tô saindo aqui agora do posto da CUNES e pude confirmar, o médico saiu de férias e aí mandaram o médico pra substituir as quartas e as sextas. Olha, toda a população da São Jorge só pode ficar doente na quarta e na sexta. Aí depois querem falar que as UPAs estão lotadas. Sim, as UPAs estão lotadas porque não tem médico nos postos pra atender. E aí querem culpar ainda a população porque é UPA nova, as pessoas querem ver. Faça-me um favor, sabe, gente? Tô de saque cheio. A São Jorge não tem posto agora, não tem escola de educação infantil, uma buraqueira só. Qual é? Estão sacrificando o povo da São Jorge porque a vereadora Patrícia é de lá, parece uma perseguição com mais São Jorge? Poxa vida, as pessoas já têm que se deslocar, vêm aqui na CUNES pra atendimento e ainda quando chega aqui não tem médico. Por que não organizam pra botar, pra ser atendido pelos outros médicos que tem aqui? Ah, mas por que também não tem? Um posto que atende o Mauá, o centro e toda Vila Cunhos também só tem um médico pra atender hoje. Olha, vou te contar uma coisa, vou pra dentro da prefeitura agora e eu quero explicação. Quero saber por que estão pagando aluguel de posto parado, quero saber por que vão investir em reforma que não é preciso. Quero saber como é que vão organizar a vida da população da São Jorge. Fui na UPA, tá cheio de gente da São Jorge lá pra atender. Então saibam, hoje a UPA vai demorar e vai demorar por quê? Porque a Secretaria da Saúde não dá um jeito de resolver o problema dos postos de saúde e botar médico pra atender.